Acabou 20 anos de idade, quase 21 Pai de um, quase dois E depois das 20 horas Menino, volte pra casa, acabou Oh, Neide, cadê menino? Acabou 15 anos de idade, incompleto seis Eram só seis horas da tarde Acabou, cadê menino? Quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cargos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Quem vai secar cada gota de suor e sangue? Cada gota de suor e sangue acabou Pedindo proteção pros meus voltarem são e salvos Pra eles não virarem alvos pra acabar ainda cedo Tanta notícia ruim me gera medo Confesso, então por quem perdeu eu também peço Saber que tava tudo bem e que do nada muda Como fica, pra quem fica, se tudo se danifica Me explica que muito ainda faria se estivesse presente Que ainda tinha um mundo pela frente Mas é o indiferente, olha só como é que a gente Bem comum na sua visão Só foi mais um, não te faz falta Nas manchetes não com faltas Branco aqui também assalta Mas a cor que determina Num plano que extermina Você de ser vitimismo Usa o termo mimimi Demonstrando descaso E só mostrando seu egoísmo Até quando vamos ver Por nada preto morrer Sangue escorrer E ninguém pra nos socorrer A quem que vamos recorrer? Quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Quem vai secar cada gota? De suor e sangue e cada gota De suor e sangue acabou Ai, 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 ai Ai, 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 ai O dente, o dente Ai, 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 ai Eu nem te, eu nem te Cabou